Desemprego cai no mês de novembro e fica em 4,6%. É a menor taxa de desocupação já registrada pelo IBGE. E veja também, criados quatro novos assentamentos no Distrito Federal, por meio do Plano Nacional de Reforma Agrária. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa a Operação Rodovida, que vai fiscalizar rodovias federais para reduzir o número de acidentes. Aplicativo para celulares e tablets vai agilizar a entrega de cargas importadas. Em São Paulo, o presidente Adilma participa da celebração de Natal com catadores e moradores de rua. Quanto melhor conhecermos quem é, como é a população de rua, melhor é possível desenvolver políticas mais adequadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego no país caiu no mês de novembro. O índice ficou em 4,6% e atingiu o menor valor da série histórica do IBGE, iniciada em março de 2002. No mês passado, o desemprego recuou para 4,6%. Em outubro, a taxa de desocupação havia sido de 5,2% e em novembro do ano passado, 4,9%. Com o resultado de novembro, o índice de desocupação no Brasil registrou a menor taxa da história. O rendimento dos trabalhadores também cresceu em novembro e chegou a R$ 1.965. A pesquisa mensal de emprego do IBGE é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou da celebração de Natal com os catadores e moradores de rua e reiterou o compromisso do governo com todos os brasileiros. Cerca de duas mil pessoas participaram da celebração de Natal. Na chegada ao evento, a presidenta Dilma Rousseff visitou os estandes da Expo Catadores e conheceu alguns dos produtos feitos a partir de materiais recicláveis. Ela também entregou o prêmio Cidade Pro Catador aos representantes dos municípios brasileiros com as melhores práticas de inclusão desses trabalhadores. Durante a festa de Natal, ainda foram assinados convênios para ampliar a renda de catadores e de pessoas em situação de rua. A atuação dos catadores faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esses trabalhadores ajudam na coleta seletiva e na logística reversa, ou seja, na seleção do que pode ser reciclado e no envio desses materiais à indústria para que sejam feitos novos produtos. Nos últimos cinco anos, o governo federal investiu mais de 450 milhões de reais em projetos de inclusão produtiva de catadores. Só neste ano de 2013, foram 180 milhões de reais. Esse apoio à presença dos catadores no plano municipal de resíduos sólidos é a pré-condição para que se encerrem os lições e se construa aterros sanitários. A presidenta Dilma ainda detalhou as ações do governo federal focadas na população em situação de rua. Até o fim de 2014, vão ser criadas mais de 16 mil vagas de acolhimento. O investimento vai ser de 160 milhões de reais. A presidenta ainda ressaltou o empenho do governo em saber quantas pessoas vivem nas ruas. O IBGE fará a contagem da população de rua. Essa é uma iniciativa inédita e atende a uma reivindicação de vocês. Para quem já morou nas ruas ou vive do que produz a partir do lixo, os investimentos são um ponto de partida para um futuro melhor. Para nós é bom isso aí. Nos fortalece mais ainda. Porque o apoio necessário é isso. Porque temos direitos humanos. É muito importante para o meio ambiente, é importante para os catadores e é importante para o nosso planeta. Quatro novos assentamentos rurais foram criados em São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília. A área total, que equivale a 900 campos de futebol, vai beneficiar 200 famílias que viviam irregularmente nesses lugares. A agricultora Esmeralda Guedes faz parte de uma das 200 famílias beneficiadas com a criação dos novos assentamentos. Ela está no local há mais de dois anos e conta que toda luta valeu a pena e que deixar de ser acampada e se transformar em assentada tem um significado muito especial. Significa que eu vou ter o meu pedaço de terra, significa que nele eu vou produzir, porque eu já estou produzindo aqui, pouco, mas sem recursos, mas já estou produzindo. Na solenidade de oficialização dos quatro assentamentos, que somam 900 hectares, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a liberação de mais de 18 milhões de reais para que os beneficiados estruturem suas produções. São 18 milhões e 700 mil reais que se destinam à aquisição de equipamentos como patrulhas agrícolas, como caminhões, cultivadoras, enfim, um conjunto de equipamentos de apoio à produção e também de criação de infraestrutura para os polos e comercialização dos assentamentos do Distrito Federal. Neste ano, mais de 28 mil famílias se tornaram beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Neste ano também, o INCRA criou em todo o país 96 assentamentos, que juntos somam a área de 250 mil hectares, com capacidade para receber quase 6 mil famílias. Foi o ano em que nós implementamos as mudanças que visam não só garantir o acesso à terra, mas como também o acesso às políticas públicas para que os assentamentos sejam espaços de vida digna e produção. Nesse sentido, nós ampliamos para mais de 300 mil famílias sendo beneficiadas com assistência técnica. 20 mil casas estarão prontas em 2014 pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Milhares de famílias assentadas tiveram acesso ao Cadastro Único e, por consequência, ao Bolsa Família e outras políticas que nós estamos implementando conjuntamente. E a lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. No ano que vem, a agência terá 1 bilhão e 200 milhões de reais para prestar serviços em todo o país. A nova agência servirá como um dos principais instrumentos para a reforma agrária no país. A ANATER é uma grande evolução naquilo que nós compreendemos como uma das principais políticas para a reforma agrária, que é garantir a assistência técnica e extensão rural. 300 mil famílias assentadas hoje no Brasil têm acesso à assistência técnica e com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, essas famílias vão ter uma assistência técnica de mais qualidade ainda. Menos burocracia e mais agilidade nas importações. É o que promete um novo aplicativo da Receita Federal, lançado nesta quinta-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a novembro deste ano, o Brasil importou mais de 220 bilhões de dólares em bens e serviços. Uma reclamação dos importadores é a burocracia e a demora nesse processo. Situação que deve mudar com um aplicativo lançado pela Receita Federal. O aplicativo poderá ser baixado de graça em tablets ou celulares como este. Vai estar disponível aos usuários a partir desta sexta-feira. Por meio do programa, tanto pessoas quanto empresas poderão acompanhar todo o movimento da carga desde que ela entre em território nacional pelos aeroportos ou portos. Para isso, basta informar o número da declaração de importação. Levantamento da Receita Federal mostra que qualquer carga que chega ao porto do Rio de Janeiro, por exemplo, demora 15 dias para ser liberada. Mas o período específico na alfândega é menor, em média 36 horas. Tempo que deve diminuir com o novo aplicativo. No porto, hoje, a carga foi manifestada. Quando o navio chega, ela é descarregada e ela é armazenada. Para que o usuário tenha conhecimento desse armazenamento, que ela está pronta para despacho, ele tem que entrar no sistema e registrar, fazer uma consulta. Isso pode ser imediatamente após a armazenagem, como pode ter um delay de 24 horas. Com o aplicativo, ele vai marcar o número do conhecimento de carga e vai receber essa informação na hora em que a carga estiver armazenada, sabendo que a partir daquele momento ela já pode estar sendo submetida a uma declaração aduaneira de importação. O aplicativo criado pela Receita responde a um pedido dos importadores. Outra vantagem com o novo programa é a transparência. Permite que todos acompanhem efetivamente todo o fluxo de movimentação da carga que está a cargo de diversos intervenientes do comércio exterior, setor privado, setor público. A transparência leva a uma maior agilidade e providência por parte dos intervenientes. O aplicativo do importador também permite que o interessado em importar mercadorias simule as taxas que vai pagar em cada operação. Mais informações sobre o novo programa no site da Receita Federal. Abrir o debate mundial sobre a governança na internet e combater a espionagem virtual. Foi aprovado na ONU, a Organização das Nações Unidas, um documento de autoria do Brasil e da Alemanha e articulado com mais 53 países. A resolução foi aprovada por consenso pelos 193 países membros da ONU. O documento é uma resposta às denúncias feitas pelo ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Edward Snowden, de que os Estados Unidos teriam interceptado comunicações telefônicas de vários chefes de Estado, incluindo a presidenta Dilma Rousseff e Angela Merkel, da Alemanha. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores deu detalhes do documento aprovado e destacou alguns pontos. Disse que foi determinado pelos países que os direitos que o cidadão tem fora da internet devem ser igualmente protegidos dentro da internet, incluindo o direito à privacidade. Não apenas o direito à privacidade, mas todos os direitos que o cidadão goza na sua vida real têm que ser também protegidos no ambiente virtual. A resolução também determina que os Estados respeitem o direito à privacidade no contexto das comunicações digitais e que tomem medidas para pôr fim à violação desse direito. Além disso, que haja uma revisão de procedimentos dos Estados no que diz respeito ao monitoramento e interceptação das comunicações e a coleta de dados pessoais e em massa. Na resolução, consta ainda que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos deverá apresentar um relatório anual sobre a proteção e a promoção do direito à privacidade no contexto do monitoramento doméstico e extraterritorial. Abre um debate novo nas relações internacionais, um debate multilateral das questões ligadas aos direitos das pessoas, das empresas, dos governos, no âmbito dos novos meios de comunicação, especialmente a internet. Uma fiscalização intensa nas rodovias federais brasileiras para alertar os motoristas sobre os riscos da direção imprudente. A operação vai ser coordenada pela Polícia Rodoviária Federal. A operação Rodovida vai realizar mais de mil ações de fiscalização em rodovias federais. Os alvos são os pontos com maior índice de acidentes. São 100 trechos de 10 quilômetros. 16 deles estão no Paraná, 12 em Santa Catarina, 11 no Rio de Janeiro e outros 11 em São Paulo. Mais de 1.300 policiais por dia vão trabalhar na operação. Vão ser usadas 920 viaturas novas e mais 130 radares móveis. Em todo o país, existem 1.700 equipamentos eletrônicos para controle de velocidade. As ações vão até 31 de janeiro para cobrir as festas de fim de ano e as férias escolares e vão ser retomadas no Carnaval, de 21 de fevereiro a 9 de março. A operação Rodovida vai promover ações com objetivos específicos, como a fiscalização de motocicletas, embriaguez ao volante e ultrapassagens perigosas. A intenção é reduzir ainda mais o número de acidentes e vítimas que vem caindo desde que as operações começaram dois anos atrás. No período 2010-2011, antes do início da Rodovida, foram 135 mortos para cada 10 mil veículos. No ano seguinte, o primeiro da operação, a taxa caiu para 106 mortos para cada 10 mil veículos. No ano passado, nova queda para 102 mortos. Além da fiscalização, as estradas federais têm recebido obras de melhoria para aumentar a segurança. A melhoria da geometria, do pavimento, da sinalização, da terceira faixa de tráfego. Então, sempre você vai fazendo melhorias e são pontos críticos, porque tem muitos acidentes. Você reduz, claro que outros pontos vão substituir, porque vai se reduzindo percentualmente o número de acidentes, mas sempre haverão pontos com incidência maior e nós temos que corrigir esses aspectos de engenharia, de sinalização e com isso se reduz o número de acidentes. Também está sendo veiculada uma campanha publicitária para alertar a população sobre os perigos da imprudência no trânsito. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. É necessário que para isso a gente conte com o apoio do cidadão e da cidadã brasileira, do motorista e da motorista brasileira. Sem o apoio destas pessoas, nós podemos fazer o esforço que nós quisermos. Mas nós não vamos conseguir chegar ao objetivo que nós temos em vista. Então, por isso que essa dimensão pedagógica dessa campanha, a criação de fatos conscientizadores com a ida dos ministros, de autoridades para lançamentos regionais, tudo isso tem este papel, para que fique a advertência conscientizadora de que é necessário não colocar em risco a vida de pessoas no trânsito. Entre janeiro e novembro deste ano, os gastos dos turistas estrangeiros aqui no Brasil ultrapassou 6 bilhões de dólares, um número recorde para o período. Somente no mês de novembro, os visitantes internacionais deixaram aqui 556 milhões de dólares, número quase 5% maior que no mesmo período do ano passado. Hoje, o turismo movimenta no Brasil cerca de 3,6% do produto interno bruto e emprega cerca de 10 milhões de trabalhadores por ano. E terminou agora há pouco em Brasília a Conferência Nacional de Assistência Social. A gestão e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social estiveram em debate durante os quatro dias de encontro. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A conferência terminou neste momento e ao meu lado está a Márcia Lopes, coordenadora do Comitê Executivo da Nanoconferência. Ela vai fazer um balanço para a gente de quais foram as principais resoluções aprovadas aqui na conferência. Boa noite, Márcia. Qual que é a avaliação que nós podemos fazer da conferência e quais propostas foram aprovadas que vão ter um impacto aí na assistência social no Brasil? Uma conferência exitosa e na condição de coordenadora do Comitê Acadêmico eu entendo que o Brasil esteve presente aqui com mais de 2.700 participantes vindo de todos os estados brasileiros e que de fato estão dispostos e decididos a implementar o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. E para isso, os seis eixos debatidos aqui em relação ao cofinanciamento, a gestão do trabalho, em relação à qualidade dos serviços assistenciais que devem ser prestados em cada município brasileiro, em relação ao fortalecimento dos programas de transferência de renda. Todos esses temas foram muito debatidos com pessoas qualificadas, com convidados, com a presença muito importante dos usuários da assistência social, porque nós estamos de fato rompendo com assistencialismo, com clientelismo, com essa lógica e estamos construindo uma política de Estado. Por isso, os 20 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, os 10 anos do Bolsa Família, os 8 anos do SUAS foram aqui nesses dias todos discutidos, aprofundados os debates e hoje com o referendo de toda a plenária a propostas muito importantes de melhoria na gestão, do compromisso político que a União, que todos os governadores, que todos os prefeitos devem ter com a implementação da assistência social como política pública, a ampliação dos serviços como os CRAS, os CREAS e toda a rede de serviço, o fortalecimento da relação com a sociedade civil, a melhoria na aplicação dos recursos e também aumento do orçamento e da contrapartida que os Estados e os municípios devem dar numa política que já cresceu tanto em termos do orçamento. Este ano, uma execução financeira na ordem de R$ 64 bilhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, também a garantia da qualidade das condições de trabalho para todos os profissionais e trabalhadores do SUAS, um sistema de capacitação permanente, a realização da vigilância sócio-assistencial, que significa conhecer cada vez mais as realidades desse nosso país, respeitar as especificidades, saber que nós temos grandes metrópoles, mas que nós temos municípios muito pequenos, que nós temos as comunidades tradicionais indígenas, os municípios de fronteira e que isso exige planejamento, isso exige cada vez mais profissionalismo, isso exige competência, dedicação e compromisso em assegurar a proteção social ao conjunto da população brasileira. E a participação das pessoas que usufruem na ponta da assistência social aqui na conferência foi um ponto relevante, um ponto importante também? Cada vez mais, a cada conferência nós temos a possibilidade de aumentar a participação dos usuários, seja nas conferências municipais, nas conferências estaduais e aqui também. E os usuários vêm com um grande entusiasmo, eles vêm acreditando que eles estão ocupando um espaço estratégico em defesa dos seus direitos, em defesa do acesso à informação, ao esclarecimento daquilo que deve acontecer nos municípios. E eles debateram e eles são muito abertos, eles participam, eles ocupam os espaços e isso é a democracia, esse é um espaço fundamental de democracia, já há 18 anos realizando as conferências e esta nona conferência cumpriu mais este papel, de mobilizar a sociedade brasileira, todos os segmentos, de ter um diálogo com as demais políticas públicas, as políticas setoriais, as políticas transversais e de fazer de fato da assistência social um sistema único, forte, regulado, com organização dos serviços, com espírito republicano, com responsabilidade pública na execução do orçamento e na oferta dos serviços que os usuários têm o direito de ter, ser acolhidos, ser orientados, ser encaminhados, ser mobilizados em defesa dos seus direitos. Muito obrigado pela conferência, parabéns pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada ao vivo pela entrevista, obrigada. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto